Importação direta Será que para você importar para a sua empresa é possível? O que você precisa ter para importar? Tem que contratar uma trading? Tem que ser uma empresa diferente? Como tornar a sua empresa uma importadora? Eu posso realmente comprar um produto diretamente da China para a sua empresa? Para que você possa revender? Como é que é emitida a nota fiscal? É disso que eu quero falar com você nesse vídeo. Se você quer importar da China legalmente para a sua empresa e revender com lucro, ou se você quer montar uma importadora, esse vídeo é para você. Segura a vinheta rapidinho e eu vou comentar alguns desses detalhes agora mesmo. Show de bola que você gostou. Bem, importação direta, nada mais nada menos do que você fazer uma importação diretamente do seu fornecedor na China, de qualquer lugar do mundo, na verdade. Mas aqui no China Gate a gente trabalha 95% a última vez que eu medi com importação da China. para a sua empresa. Então é você comprar de um fornecedor lá fora diretamente para a sua empresa, sem intermediários. Agora, sempre haverão parceiros nesse negócio. Você tem que ter um agente de cargas, porque você não tem um navio ou um avião para transportar isso, não é verdade? Você tem só um parceiro. Você vai ter que ter um despachante aduaneiro no porto, tá? Para ele ir lá, entregar a documentação e fazer todo o desembaraço aduaneiro. Porque a importação é sim bem complicado para você realizar. Então isso é um parceiro. Mas a importação vai vir diretamente do seu fornecedor para a sua empresa. Então, para isso, a primeira coisa que você tem que ter é, naturalmente, uma empresa, um CNPJ. Da sessão, o óbvio tem que ser dito. Certo? E a segunda coisa é você tem que ter um radar Syscomex. Radar Syscomex é a habilitação da sua empresa lá na Receita Federal, que vai permitir você ter acesso a esse sistema Syscomex. É o sistema de comércio exterior no Brasil. E a partir dali, você vai poder registrar suas importações diretamente nele. Na verdade, não é você quem vai fazer isso. Você é empresário, né? Você vai ter gente para fazer isso. Provavelmente, o seu despachante aduaneiro vai fazer. Ou, se você já tem uma empresa de um porte médio para grande, o seu analista de importação interna aí vai fazer. Bem, tem que ter radar Syscomex. E a partir daí, você vai ter que falar com o seu gerente do banco para habilitar a sua conta corrente bancária, na verdade, a conta corrente bancária da sua empresa, para poder fazer emissão de valores para o exterior. Certo? Então, você vai entrar no seu bankline, no seu internet banking, seja qual banco você usa, ou através de uma corretora de câmbio, você vai mandar dinheiro aqui do Brasil, da sua conta corrente, diretamente para a conta corrente do fornecedor lá na China. Pelo amor de Deus, que esse fornecedor já esteja inspecionado e qualificado. Tá bom? Eu tenho outros vídeos sobre isso. Ou, se você precisar de ajuda, fala com a gente. No final aqui do vídeo, eu deixo os contatos. Bem, o fornecedor vai receber esse dinheiro, 48 horas depois que sair da sua conta, ele recebe esse dinheiro lá, e aí ele vai produzir, depois ele vai mandar, ele vai emitir um monte de documentos ali. Na verdade, são três documentos, nem são um monte. É invoice, pack list, IBL. Ele vai mandar essa mercadoria junto com os documentos para você, diretamente, para a sua empresa. Ao chegar no porto, o despachante aduaneiro faz o desembaraço e você depois pode transportar, através de um parceiro, lá do porto, essa carga até a sua empresa. A nota fiscal de entrada por importação é emitida na hora que faz o desembaraço aduaneiro. Ou seja, lá no porto, é feita a emissão da nota e a carga fica, como nós chamamos, nacionalizada. Sei que eu estou falando bem rápido, são vários termos, mas o que você tem que entender é que a sua empresa, sim, pode importar, basta ter o radar Scomex. Não precisa ter um KINAI específico, Código Nacional de Atividade Empresarial para importação. Pode ser uma empresa comercial de qualquer ramo, você pode importar qualquer tipo de produto desde que ele seja legalizado no Brasil, aí diretamente na sua empresa, desde que ela seja uma empresa comercial. Se ela não for uma empresa comercial, se ela for uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço, aí você vai ter que fazer uma alteração de contrato social, beleza? Então é isso que eu queria falar com você. Se você precisar de ajuda nesse processo, nessa sua jornada importadora, você pode entrar em contato com a gente lá no chinagate.com.br ou no nosso canal do YouTube. Se você está vendo no YouTube, pode comentar aqui embaixo, certo? No Facebook, comente aqui embaixo também, a gente está acompanhando aí os comentários e os respondemos sempre no tempo que nós temos, tá? E provavelmente nesse... no momento que você estiver vendo esse vídeo, eu estarei na China. Então eu quero te fazer um convite. Se você quiser saber como é que está a minha jornada na China, se quiser ver como é que os negócios estão sendo desenvolvidos lá, né? Se você está vendo esse vídeo aí mais ou menos na data da publicação, segue a gente no Facebook Chinagate Brasil ou no Instagram Chinagate Brasil que lá você vai poder ver as postagens, as lives e ficar por dentro caso você queira importar. Esse é o melhor caminho. No Chinagate nós também temos consultorias. Lá no blog você pode ver. Basta acessar chinagate.com.br Ah, eu esqueci de dizer, muito importante. A importação direta é a importação mais barata que você pode ter. Você não precisa ter uma trade. Se você tiver uma trade, ela é boa essa ideia por alguns outros motivos, mas geralmente não pelo motivo de custo. Quando você envolve mais gente na sua importação, você encarece a sua importação. Então é por isso que eu sou um defensor da importação direta e a minha missão, na verdade, é facilitar o processo de importação para todas as empresas. Eu quero mudar o cenário. Quero demistificar isso no Brasil de forma que mais e mais pequenas e médias empresas possam fazer diretamente as suas importações lá da China para cá. É disso que eu vivo, é isso que eu respiro, minha missão é essa e eu estou muito interessado em falar com você caso você tenha interesse em importação empresarial, especialmente da China. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Falei bastante aqui no final. Espero lá no China Gate. Até o próximo vídeo e me siga lá no Instagram para você ver o que está rolando lá na China. Tá bom? Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho